Brasília, em 1957, era uma extensão de terra árida, deserta, onde tudo estava por fazer. Erguer uma cidade é uma tarefa gigantesca, árdua e ingrata. Mas Brasília nasceu das mãos de pioneiros, inspirados na mais profunda fé e dominados pelo amor sincero à terra. Esta ermida foi a primeira construção definitiva feita em Brasília, em honra de Dom Bosco, que séculos atrás teve um sonho-visão, prevendo o surgimento nesta região de uma grande civilização. Brasília já não é sonho, é realidade. O presidente Juscelino acompanha com interesse o ritmo dos trabalhos. É recebido pelo doutor Israel Pinheiro, presidente da Nova Cap, responsável pela construção da Nova Capital. Presente, outros diretores e funcionários da Nova Cap. Dirigem-se para o helicóptero, de onde terão uma visão panorâmica maravilhosa da Nova Capital. Nestas vistas aéreas, aprecia-se uma imagem viva, dando uma ideia sem retoque da atual situação de Brasília. Tudo em Brasília cresce vertiginosamente num ritmo verdadeiramente acelerado. A cidade tem necessidade de integrar-se gradativamente à condição de metrópole viva e atuante. E para isso, a providência mais imediata é a construção de núcleos residenciais, obras de instituições previdenciárias e particulares. Brasília, a cidade que traduz as aspirações mais sentidas de todo o nosso povo, supera em grandeza e sentidos todos os seus idealizadores e realizadores. Meros instrumentos do destino, intérpretes da vontade secular de um povo escravizado à orla marítima, eclodindo com ímpeto contagiante. E irrefriável na efetivação da marcha para o oeste. Os prédios brotam do solo com uma rapidez impressionante. A paisagem de Brasília se transforma a cada dia que passa. Como se fosse no teatro, o cenário é mudado em rápido laço de tempo. Tudo isto foi erguido em pouco mais de um ano de trabalho intenso, incansável, de uma pléiade de engenheiros, técnicos, trabalhadores de corpo e alma dedicados à sua missão. Edifícios de apartamentos de dois andares inteiramente prontos e mais ao fundo, prédios destinados ao comércio também em fase de acabamento. A fundação da Casa Popular foi o primeiro que ergueu o núcleo de 500 casas residenciais já habitadas. Na Praça dos Três Poderes, o edifício do Congresso Nacional adquire forma e vulto. Quando concluído, será uma peça de grande beleza arquitetônica. Este edifício terá uma área de 40 mil metros quadrados com 200 metros de comprimento por 80 de largura. Palácio dos Despachos que com o Judiciário formam a Praça dos Três Poderes. Palácio do Judiciário em fase de acabamento. Eixo monumental tendo-se ao fundo o Congresso e nas partes laterais os ministérios. Maravilhosos conjuntos de esplêndida concepção arquitetônica. Os prédios dos ministérios 11 ao todo foram erguidos com estruturas metálicas com uma rapidez impressionante. Já se acha em estado bastante adiantado os pisos que estão sendo colocados em todos os edifícios. Operários especializados dedicam-se à colocação dos pisos pré-fabricados em blocos de cimento. A parte externa será envidraçada. Suas divisões internas serão feitas com os próprios móveis. No eixo monumental está sendo construído o viaduto com 270 metros de comprimento. Na parte superior passarão as pistas do tráfego local dos eixos residenciais. Na parte térrea estarão situadas as pistas do eixo monumental e no subsolo através de um túnel estará a pista de alta velocidade do eixo rodoviário. Um dos três reservatórios de água com a capacidade de 30 milhões de litros com os outros em construção fornecerá a cada habitante de Brasília 400 litros de água por dia. Outro aspecto de trabalho intenso é o da construção da rede de esgotos nas superquadras do plano piloto. Outra obra de vulto barragem do Paranuá. Esta barragem será constituída de um núcleo impermeável de argila compactado em elementos de pedra. A altura será de 48 metros e o comprimento do enrocamento de 620 metros. Na construção desta barragem estão sendo consumidos 550 mil metros cúbicos de argila e 591 mil metros cúbicos de pedra. A barragem formará um lago com cerca de 600 milhões de milhões de metros cúbicos e sua usina produzirá 28 mil HP estando apenas 4 quilômetros do Palácio da Alvorada. Os trabalhos do canal já se acham bastante adiantados acompanhando o mesmo ritmo das demais obras. estradas para Brasília. Vários pontos do país estarão ligados à futura capital com estradas como esta formando-se um amplo sistema rodoviário. Brasília dentro de pouco tempo estará ligada a Belo Horizonte, Rio e São Paulo por estradas modernamente construídas. O problema de abastecimento da nova capital vem sendo objeto de maior atenção da diretoria da nova CAP. O departamento de terras e agricultura está criando as bases que permitirão o perfeito abastecimento da futura capital. Brasília será dotada de um cinturão verde e terras virgens se tornarão produtivas servindo a várias culturas. Também a pecuária está merecendo toda atenção principalmente na parte que se diz ao abastecimento de leite intensificando-se a criação de gado leiteiro. A avicultura encontra campo propício e adequado ao seu desenvolvimento. Esta granja já possui 25 mil cabeças entre galinhas, frangos e pintinhos. é muito comum encontrarmos em pleno campo nascentes de água como esta ou como esta que tem ao fundo uma floresta. Cachoeiras encontram-se por toda a parte como a do IP e Taguacinga. Esta é a do Paranuá que formará o lago de 40 quilômetros de extensão. Brasília cidade sonho idealizada por nossos artistas e realizada por brasileiros que expressando as belezas do asfalto e os coxins palacianos entregaram-se à conquista da terra-mãe. Palácio da Alvorada imponente e majestoso marca perene do despertar de uma nação inteira quebrada por desenvolvimento e progresso. Brasília é toque de alvorada que desperta um gigante para as grandes realizações que assombrarão em breve todo o universo. Brasília é a resposta ao interior que clama povoamento. de alvorada de alvorada A CIDADE NO BRASIL